Olá, sou o Dr. Rodrigo Molina, médico infectologista, e hoje eu estou aqui para tirar algumas dúvidas em relação às vacinas. AstraZeneca, Coronavac, Janssen e Pfizer. Qual a melhor? Bem, a melhor vacina é aquela que a gente tomou, então aquela que nós já tivemos a condição de utilizar. Claro, algumas podem ter melhor imunogenicidade que outras, mas todas hoje são muito bem toleradas e tem uma boa eficácia contra o Coronavírus. Então, a vacina que estiver disponível para você é a melhor que você vai tomar. Tomei a primeira dose da AstraZeneca e tive reações. Terei novamente com a segunda dose? Devo optar pela segunda dose ou outra fabricante? Minhas reações podem acontecer com qualquer vacina. Claro, algumas podem levar a mais efeitos diversos do que outras. Se o efeito não foi muito importante, se ele não foi debilitante, você pode tomar, sim, a segunda dose dessa mesma vacina. Nós não temos, pelo Programa Nacional de Imunização, uma troca de vacina se a primeira teve alguma reação. Então, o ideal é que se tome a mesma vacina, porque a gente se baseia nos estudos que a eficácia dela é garantida com as duas doses da mesma vacina. Qual vacina tem menos reação? Qualquer vacina pode dar reação, independente de ser para coronavírus ou não. Mas das que nós temos disponível, a que nós temos visto com menos reações ainda é a Coronavac, visto que ela é feita na mesma plataforma, ou seja, criada no mesmo mecanismo da maioria das vacinas que nós já utilizamos a vida toda. Então, essa que a gente tem visto com menos reações. Essa pergunta é muito importante. Preciso tomar a segunda dose? Com certeza. A gente sabe que a pessoa só vai estar imunizada no mínimo 15 dias após a segunda dose. Então, muitas pessoas tomaram a primeira, não estão procurando o serviço para uma segunda dose. Isso é temerário, porque essa pessoa pode não estar imunizada. Muitas pessoas também têm feito exames para saber se essa vacina fez ou não é feita. Segundo a Sociedade Brasileira de Imunização, nenhum exame comprova se a pessoa está imunizada ou não. Então, não adianta fazer pesquisa de anticorpos, a sorologia, ou anticorpos neutralizantes. Ele não garante que a pessoa está ou não imunizada. Essas foram as perguntas que chegaram para a gente e a gente sempre leva. Sempre tem que levar para casa essa lição. A vacinação precisa ser feita. A gente só vai ter garantia de uma melhora da situação do país. Quando a maioria da população for vacinada, isso é exemplo dos outros países que já puderam tirar máscara, já puderam fazer confraternizações, porque a população foi devidamente imunizada. E isso compete a nós procurar o serviço de saúde na disponibilidade dessas vacinas. Então, não vamos deixar de tomar as duas doses quando disponíveis.